De três horas da manhã, recebemos umas informações aí, que havia dois indivíduos que havia feito um disparo de arma de pulo próximo à rodoviária, ali no Parque de Boa. E, diretamente, a gente trouxe essas informações, já havia outra informação, que esses indivíduos estavam lá naquele Tendas Bar, ali na Mirante de Carvalho, no nosso shopping centro. Shopping, já está em shopping. Imediatamente, eu desloquei com todas as viaturas que eu tinha disponível para fazer um cerco lá no bar e uma busca pessoal em todos os indivíduos que estivessem naquela localidade e veicular os veículos suspeitos. Quando chegamos no local, algumas pessoas já foram saindo, que estavam ali nas proximidades aqui do bar, já foram saindo. A gente tentou abordar todos da melhor forma e naquele horário ali, naquela hora ali, foi visto por um dos nossos policiais, uma memória, esquecendo o ar no meio do mar. Então, já fizemos a detenção dela imediatamente, que nessa hora tem que pensar rápido. Fizemos a detenção dela e já colocamos dentro da viatura e já prosseguimos a busca no interior do bar, nas pessoas que estavam ali no bar e busca veicular. Separamos, como é procedimento, os homens e das mulheres e iniciamos uma busca pessoal. Não foram encontrados nada com o pessoal, arma de fogo até o momento, não foram encontrados nada. Só essa PT, essa pistola, que foi encontrada com essa menor, ela dispensando, ela jogando no meio do mato. Imediatamente, fiz a liberação de todos lá no local, fechou o bar, que já estava passado a hora. E em seguida, através de outras informações, conseguimos fazer algumas diligências aí, com o apoio do nosso comandante, 15º Batalhão, e conduzimos, fizemos algumas detenções, né? Foram detidos esses dois indivíduos aí, suspeitos, que estavam no local, e tinham prendido o corpo. E com ele, na residência dele, situado ali na rua, um deles, né? Ali, situado ali na Vila Sofia, na rua G, na Avenida G, fizemos apreensões de vários objetos em procedência duvidosa e um revólver com a Lei 38.